Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Pinotique. Hoje estou aqui pra falar de uma coisa polêmica que tá rolando na internet desde segunda-feira, que assim, tipo, tá top, que é o tênis podrando a Balenciaga. Mas não foram eles que começaram isso. Pra vocês não acharem que isso aqui vai ser quase uma aula de marketing, então fica aí que você vai gostar desse vídeo. Roda a vinheta aí, minha gente. Oi, eu sou Fabiola Cassinho, você está no canal Epinotique, um canal de tendência, de moda, de tudo, de tudo. E hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que ficou rolando na internet semana inteira, lá em top, que é o tênis podrão da Balenciaga. Ficou, ó, uma boa... Bom, vamos começar pelo começo, gente. Balenciaga adora causar, todos já sabem. Todo ano ele lança alguma coisa que, querendo ou não, fica, tipo, na trend. Na trend, quando eu falo assim, no Google Trends, ou na boca de todo mundo, em todas as mídias sociais. Saibam vocês que isso, pra empresa, é pago. E no caso, quando ele faz uma ação dessa, a marca faz uma ação dessa, que chega e já causa, e todo mundo fala daquilo, isso, na verdade, é uma estratégia. É uma estratégia de marketing que ele economiza muito dinheiro. Porque ele não precisa anunciar, ele não precisa fazer nada. Simplesmente já está acontecendo. As pessoas, é, viralizou, e as pessoas já estão falando daquele assunto. O assunto foi o seguinte. Balenciaga lançou uma campanha, que é uma campanha chamada... Ai, gente, vai começar a britadeira. Puta merda, esqueci. Para a hora do almoço e volta. Vocês vão ter que ficar com esse barulho. Tipo, não vai ter jeito. Isso é viver em São Paulo, gente. A campanha é chamada Distressed Paris Sneaker. O que quer dizer isso? É um tênis que já foi usado pela sua vida toda. Essa era a campanha. Que foi usado pela vida inteira. Que você usou. Que você... Ele tem história. Ele conta uma história. Esse é o lererê, né? O lererê pra ganhar todo mundo. A visão do marketing, né? Gente, eu vou apresentar uma campanha, que é um tênis que conta história, que tem muita coisa. Aí vem o grupo de estilo e fala... Ai, gente, vamos usar a cara deles, né? Eles vão pagar milão, milão, mil dólares nesse tênis. Vão pagar. Mil dólares nesse tênis, pô, do que vocês estão vendo aqui. Esse tênis, gente, disseram nas redes que foi usado pra campanha. Isso é mentira. Esse tênis foi usado pra campanha. E que depois vão fazer só 100 pares do tênis mais bonitinho que vai para a loja. Com certeza deve ter stylist agora fazendo fila, ligando pro Dan. Escuta, eu quero aquele tênis. A Kim quer, a fulana quer, a escada quer. No Brasil, com certeza, vai aparecer algum aqui. Eu não pago. Nunca paguei e nunca vou pagar. Mas se vocês puxarem aí na historinha da Balenciaga, ele já fez várias coisas, assim. Do tipo, a Kim toda de fita, aquela toda no Mexgala, todo coberto. Ele faz umas coisas que ele fica na rede durante 48, 72 horas. E isso é muito pra você ficar sem pagar. E ele não paga. Porque todo mundo tá falando dele. E quem não falar, tipo assim, aí você não sabe, né, que tá acontecendo. Aí cancele por fora. Então, gente, é uma estratégia. Ponto. Se a pessoa vai pagar ou não, se ela vai ser trouxa de pagar ou não, o problema é dela. Porque pra mim, pagar um mil dólares num tênis desse é um trouxa. Não sabe o dinheiro nasce na grama. Desculpa, mas não tem desculpa de marketing, não tem storytelling, não tem histórias que contem algo que possa justificar um tênis podre e custar mil dólares. Desculpa, mas pra mim, minha visão é essa. Vocês acham que foi a Balenciaga que começou tudo isso? Não foi. Balenciaga chegou agora, tá sentando na janelinha, né? Porque quem começou isso lá atrás, muito tempo atrás, foi Golden Goose. Que, tipo assim, deve ter outras marcas, mas a marca mais queridinha na época, estou falando de seis, sete anos atrás, era a Golden Goose. Que fazia aqueles tênis podres. A primeira vez que eu passei numa loja em Nova York, eu olhei e falei, oi? Não é possível. Seiscentos dólares esse tênis. Aí se, tipo, por um momento, uma vez que eu tava assim, tipo, bem afetadinha, mal da cabeça, faz tempo. Eu olhei e falei, ai, acho que eu vou comprar um, vai. Um meio dourado, tals, pra fazer parte de grupo. Sabe aquela coisa? Todo mundo tem, mas eu tenho. Mas aí, graças a Deus, foi um momento de loucurinha, de dispersão. Com certeza eu tava ovulando, insegura, tava assim, tipo, uma coisa. E nunca comprei um, tá? O Golden Goose foi um tênis que eu entro, passo reto, batido. Tanto é que agora, eles começaram a fazer tênis mais elaborados, menos destruídos e são lindos, realmente. Tem os tênis deles que são lindos, novos. Agora, eles começaram e eles tiveram o share deles lá. Eles entraram no ranking dos mais vendidos, mais cool, mais tudo. Todo mundo só falava de Golden Goose. E era um tênis podre, nojento, modelo mais nojento, 600 dólares. Então, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Pra mim, o dinheiro não nasce na grama, ele é muito suado. Então, assim, hoje, tem loja do Golden Goose no Brasil e uns tênis lindos. Ok. Até ele, se, né, foi pro outro caminho. Vai ver que ele lançou antes, nem era tempo, mas ganha dinheiro, viu? Vendeu, vendeu, vendeu muito, sempre vendeu. Aí, a gente vai pra uma outra marca, que é a Margiela. Martin Margiela lançou 5 anos atrás, 6 anos atrás, nem me lembro. Eu lembro que eu mostrei, não lembro que cidade eu estava, que eu estava. Acho que era São Francisco, sei lá. Eu não consigo lembrar, gente. Eu lembro da loja, da entrada, mas não lembro a loja. Ou se era Los Angeles mesmo, Beverly Hills ali, numa loja chiquérrima. Margiela, Martin Margiela, o tênis da Margiela, que era lançamentos. Todo mundo só falava dele, mas não tanto, porque não tinha TikTok, ainda nem existia, nada. Quando eu cheguei na loja, eu vi ao vivo a cores, eu choquei. Eu falei, não, isso aqui não é possível. Acho que era 900, 800 dólares. Eu falei, e quem vai pagar isso aqui? Pagavam, né? Porque até hoje lançam. Tênis inteiro de cola quente, esse que está passando aqui, inteiro, todo retorcido. A gente sabe que Margiela gosta de pôr pra fora, né? Aquela coisa, tudo que é a parte do behind the scenes, ele põe nas roupas, em tudo, etiqueta, costura. Mas tem, tipo, limitinho, né, meninas? E aí o tênis era justamente isso, todo rebuscado, como se fosse um protótipo. E aí a historinha contada na época foi, Ai, ele quer fazer, tipo, como se fosse um protótipo, um protótipo de tênis, gente. Pagaram, porque já tem outros e outros. Todo ano lança tênis dele. Agora, mesma história. Depois de trocentos horrorosos, acho que nem eles aguentaram mais fazer, eles lançam agora uns menos horrorosos. Tipo, é uma borracha retorcida, tals, mas não é podre, né? Não é podre, tem o cadarço bonitinho, tem a borracha bonitinha, a costura, tá tudo no lugar. Então, agora, até ele, meio que fez isso. O Balenciaga, dizendo que vai fazer a mesma coisa, é que acho que todo mundo ficou indignado com o Balenciaga, porque realmente era muito podre o tênis da foto. Muito podre. Com certeza, na hora que chegar na loja, vou estar na próxima viagem, vou mostrar pra vocês. É assim, gente. Eles levam pras lojas conceito, tal tênis, tal tênis, pra outras mais simples. Todos esses tênis que a gente tá falando aqui, exceto o Golden Gloos, que tinha loja própria, no Soho, em Nova York, Esses outros, Margiela e o Balenciaga, são vendidos normalmente em lojas de departamento chiquérrimas, tá? Não é qualquer lojinha de departamento que você vai achar. Se a gente pegar o produto em si, é chocante. É chocante alguém pagar mil dólares num tênis desse. Aí a gente vai desembrulhando tudo, não acha nada, porque a história contada, mesmo assim, não justifica. Aí a gente embrulha tudo, pensando na versão da marca. Versão de como, hoje em dia, você consegue o trabalho que você tem pra chegar nas pessoas. Pensando que, o trabalho que você tem pra alguém falar do seu produto. Se você começar a colocar todos esses pontos, você vai entender que, na versão da marca, ok, ela tá certa, ela tá no caminho certo agora. Quem comprar? O problema é de quem comprar, não é da marca. Que estratégia ela vai usar pra chegar em você? É uma coisa dela. Eles estão usando cada vez mais estratégias inóspitas, assim. Se a gente pensar bem em Balenciaga, cobriu a Kim Kardashian inteira de fita de trânsito, e as bocals foram atrás. Mas eu vi gente vestida de fita de trânsito nos eventos, entendeu? O cara foi lá e cobriu a cara toda, pra falar sei lá o que, sei lá o que. Cada produto colocado ali é pensado pra uma pessoa X, pra causar alguma coisa, pra contar alguma história. E eles inventam essa história, inventam o produto e põem pra vender. Colou, colou. Não colou, não colou, gente. Mas assim, se a gente parar pra pensar, hoje, quem é que tá doido? É o ser humano, que perdeu parâmetro, perdeu referência, perdeu tudo. Achar uma coisa dessa é legal, porque vão achar. Eu garanto pra vocês que vão comprar esse tênis, vai dar sold out, eles vão fazer outra versão, e assim por diante. A reação das pessoas foi assim, gente, que absurdo, a marca só pode estar fazendo de trouxa. Não, gente, é estratégico, é estratégico. Aí vai consumir quem quer. Ó, com isso eles ficaram dois dias na mídia, ranquearam primeiro lugar no Google Trends, que é difícil de ranquear, que é só muito pagando, nem pagando, e olha lá. Muitas marcas não conseguem. Depois, no segundo dia, eles estavam em quinto lugar, e devem estar ainda por aí, nas semanas da coisa mais falada. Só pra vocês entenderem como é o processo, e que realmente as pessoas perderam o parâmetro do ser humano. Tá muito doido, cara. Quero ver as marcas captarem isso, e traduzirem pro nosso Brasilzão, tals, que a gente vai ver cada uma que eu nem sei. Cada um no seu quadrado, gente. Não inventa aqui, vai dar uma era. Bom, espero ter esclarecido tudo. Eu dei aqui todas as marcas que fazem isso, mais ou menos. As que eu mais vejo, e as que estão mais na mídia aí, que contam uma historinha, querendo ou não, que todo mundo cai e acaba comprando, né? Então é isso, gente. Um beijo, tchau. Ai, gente, pessoal. É assim, eu vou pro meu estúdio. E não dá. É o ônibus na rua. A não ser que o dia que... Mas eu também não ia aguentar ficar no estúdio, tipo, fechado, assim, sabe? Sem alma, aquela coisa hermeticamente fechada. Então tudo tem barulho externo. Então vocês vão ter que aguentar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.